Tela Se há lua Tela Se há lua Tela Se há lua Tela Se há lua Sat Frase Sat Frase Sat Frase Sat Frase Zeichen Placa Zeichen Placa Zeichen Placa Zeichen Placa Achtung Brigo Achtung Brigo Achtung Brigo Achtung Brigo Schauf Afiado Schauf Afiado Schauf Afiado Schauf Afiado Restaurant 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 Restaurante Restaurant 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 MAMELADE GELEIA Marmelade Gileia Marmelade Gileia Marmelade Gileia Ziemlich Bestands Ziemlich Bestands Ziemlich Bestands Ziemlich Bestands Hanchu. Luva. Hanchu. Luva. Hanchu. Luva. Hanchu. Luva. Tso. Jardins Lógico. Tso. Jardins Lógico. Tso. Jardins Lógico. Celle. Célula. Celle. Célula. Sat. Frase. Sat. Frase. Zeichen. Placa. Zeichen. Placa. Achtung. Brigo. Achtung. Brigo. Schalf. Afiado. Schalf. Afiado. Restaurant. 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 Marmelade. Geleia. Marmelade. Geleia. Ziemlich. Bastante. Ziemlich. Bastante. Hanchu. Luva. Hanchu. Luva. Tso. 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 T desejo desejo bestão Fledermaus bestão Schalter interruptor Schalter interruptor Schalter interruptor Tone RMS Tone RMS Tone RMS Tone RMS Tone 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 Borda Kâmara 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 Schwach Fraco Schwach Fraco Wunsch Desajo Wunsch Desajo Fledermaus Bastão Fledermaus Bastão Schalter Interruptor Schalter Interruptor Tonhöhe Arremesso Tonhöhe Arremesso Schrei Grito Schrei Grito Gefallen Favor Gefallen Favor Wutend Louco Wutend Louco Tafel Tafel Borde Kamera 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 Robotic Hobat Robotic Hobo Robotic Hobo Robotic Hobo Hob Im м incom Hobo Hobo HabANC Corrigir Richtig Corrigir Spie Partida Spie Partida Spie Partida Spie Partida Antwort Resposta Antwort Resposta Antwort Resposta Antwort Resposta Beachtung Atenção Beachtung Atenção Beachtung Atenção Beachtung Atenção Glass Vidro Glass Vidro Glass Vidro Glass Vidro Ingrasado Lustig Ingrasado Lustig Ingrasado Lustig Ingrasado Gir Gorough Chiro Cheiro Gorough Cheiro Gorough Cheiro Completo 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 robô corrigir corrigir partida resposta atenção glas vidro energia lustig engraçado lustig engraçado goruch cheiro goruch cheiro completo 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 acceptirem aceitar 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 sensato 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 stér Stereo Não mais Concentrirem Ernst Ernst Sério Ernst Sério 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 Eceita Verbindung Drogue Droga 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 Posição 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 Acceptiren Aceitar Aceitar Sensato Stereo 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 Nicht mehr Concentrieren Concentrieren Ernst Sereo Zustimmen Aceita Verbindung Conchão Droga 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 Negativo 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 Masca Mascar Mascarar Mascar Mascarar Mascar Mascarar Werkstatt Oficina Werkstatt Oficina Oficina Werkstatt Oficina Partner Por seru Partner Por seru Partner Por seru Partner Por seru swing, balanço capote, nascimento nascimento zu, para, zu, para, zu, para, zu, para, auch, também, auch, também, auch, também. oben esime oben esime oben esime oben esime sie 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 negativ 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 masca masquer masca mascarar mascar mascarar 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 Balanço, swing, balanço. Geburte, nascimento. Geburte, nascimento. Zu, para, zu, para. Auch, também. Auch, também. Oben, esime. Oben, esime. Sie, você. Sie, você. Und, i. Und, i. Und, i. Und, i. Buch, livro. Buch, livro. Buch, livro. Buch, livro. Schließen. Perz. Schließen. Perz. Schließen. Perz. Wählen. 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 Dishkar. Wählen. Dishkar. Zeichnen. Zingar. Zeichnen. Zingar. Zeichnen. Zingar. Zeichnen. Hör mal zu! Auf stellen antworten antworten singen cantar singen cantar und und buch livro schließen perto wählen discar wählen discar zeichnen zeichnen hör mal zu! osso auf 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 stellen colocar stellen colocar antworten 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 sentar setzen sentar stand ficard ficard peh stand ficard peh stand ficard peh das das aah das aah aah das aah aah bait aah bait aah bait aah bait aah bait Accie. Compartilhar. Accie. Compartilhar. Schuld. Coupa. Schuld. Coupa. Charakteristisch. 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 Ha. Cabelo. Ha. Cabelo. Ha. Cabelo. Ha. Cabelo. Setzen. Sentar. Setzen. Sentar. Stand. Ficar de pé. Stand. Ficar de pé. Das. A. Das. A. Zusammen. Juntos. Zusammen. Juntos. Arbeit. Trabalhos. Arbeit. Trabalhos. Role. Função. Role. Função. Accie. Compartilhar. Accie. Compartilhar. Schuld. Culpa. Schuld. Culpa. Schuld. Culpa. Prova. Beweis. Prova. Beweis. Prova. Gazprom. fabricante Volke Müll Führen Versuch Tentativa Fazur Tentativa Fazur Tentativa Fazur Tentativa Medicinas Médico Medicinas Médico 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 Ingenier Guerre Ingenier Ingenier Vesen Ingenier Engenier Genético Genético Bestemte Definitivamente Bestemte Definitivamente Bestemte Definitivamente Bestemte Beweis Prova Beweis Prova Hersteller Fabricante Hersteller Fabricante Volker Nuvem Volker Nuvem Müll Lixo Müll Lixo Führen Guia Führen Guia Fasur Tentativa Fasur Tentativa Medicinas Medicina Médico Medicina Médico Ingenier Wesen Engenharia Ingenier Wesen Engenharia Genetic 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 Bestemte Bestemte Definitivamente Bestemte Definitivamente Schlag Golpe Schlag Golpe Schlag Golpe Schlag Golpe Atmen Respirar Atmen Atmen Respirar Atmen Respirar Yael Anu Yael Anu 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 Frosch Merkmal Tras Merkmal Krug Potz Blut Held Held Schlag Golpe Atmen Atmen Respirar Ya Anu Ya Anu Frosch Rã Frosch Rã Merkmal Traço Merkmal Traço Krug Potz Krug Potz Sperren Sperren Trancar Sperren Trancar Blut Sangue Blut Sangue Prue 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 Amostra Prue Cajado Hobi Passatempo Hobi Passatempo Hobi Passatempo Hobi Passatempo Rol Rol rolan, vista Ruhe calma, ruhe hoffen esperança hoffen esperança hoffen esperança rennen corrida rennen corrida veda nem veda nem veda nem veda poste postar stange cajado hobby passatempo hobby passatempo schmerzen dor schmerzen dor dor fuß pé fuß pé rolan vista rolan vista ruhe ruhe calma ruhe calma hoffen esperança hoffen esperança corrido rennen corrida rennen vi na es vi mãos Nem. Post. Postar. Post. Postar. Uban. Metro. Uban. Metro. Uban. Metro. Uban. Metro. Projeto. 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 Qualität. 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 Qualidade Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Mahlzeit Refeição Mahlzeit Refeição Mahlzeit Refeição Mahlzeit Refeição Turist Turista Turist Turista 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 Balão 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 Zustand Estado Estado Zustand Estado Zustand Estado Pak Pak Bekotz Lächeln Lächeln U-Bahn Projeto Qualität Angelegenheit Importam Malzeit Malzeit Refeição Turist Turista 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 Balong Balão Balong Balão Balão Substant Zustand Estado Zustand Estado Pak Bekotz Pak Bekotz Lächeln Sorriso Lächeln Sorriso Vánen Advertir Vánen Advertir Vánen Advertir Vánen Advertir Campanhas Campanha 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 Campania Campanha Campanha Riesmarcke Karimbo Karimbu Briefmarke Karimbu Briefmarke Karimbu Briefmarke Karimbu Taube Pombo Taube Pombo Taube Taube Pombo Evita Verhindern Evita рен Evita Verhindern Evita Vereinen unir Vereinen unir Vereinen unir Vereinen Unir Wahl Eleição Wahl Eleição Wahl Eleição Wahl Eleição Mitglied Membro Mitglied Membro Mitglied Membro Mitglied Membro Parlament 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 Missbrauch Abuso Missbrauch Abuso Missbrauch Abuso Missbrauch Abuso Varnen Advertir Varnen Advertir Campanha 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 Briefmark Briefmark Karimbo Briefmark Karimbo Taube Pombo Taube Pombo Taube Evita 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 Vereinen Unir Vereinen Unir Wahl Eleição Wahl Eleição 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 Mitglied Membro Mitglied Membro Parlament Parlamento Parlament Parlament Parlamento Missbrauch Abuso Missbrauch Abuso Trenung Superação Trenung Superação Trenung Superação Trenung Superação Patrigen Representar Patrigen Representar Vertreten Representar Vertreten Representar Ernen Nomear Ernen Nomear Ernen Nomear Ernen Nomear Monster Monster Monstro Monster Monster Monstro Monster Monstro How Do RAU SPRENGEN EXPLOSÃO EXPLOSÃO RAIA LINHA SWEK PROPOSITO SWEK SCHWANGA GRÁVIDA SCHWANGA GRÁVIDA SCHWANGA SCHWANGA GRÁVIDA ALL CRU dormir EXPERIMENTE EXPERIMENTAR EXPERIMENT DINHA EXPERIMENT horse EXPERIMENTO EXPERIMENTE EXPERIMENTOR Trenung Suparação Trenung Suparação Vertreten Representar Vertreten Representar Anenen Nomear Anenen Nomear Monster Monstro Monster Monstro Rao Ruth Rao Ruth Sprengen Explosão Sprengen Explosão Raia Linha Raia Linha Zvec Propósito Zvec Propósito Schwanger Grávida Schwanger Grávida Experiment Experimentar Experimentar Experiment Experiment Experimentar Hilfe Assistência Hilfe Assistência Hilfe Assistência Assistência Fila Fanha Fila Fanha Fila Fanha Fila Fanha Erfolgreich Bem sustido Erfolgreich Bem sustido Erfolgreich Bem-sucedido Erfolgreich Bem-sucedido Hündchen Cachorro Hündchen Cachorro Hündchen Cachorro Hündchen Cachorro Nieden Ao lado Nieden Ao lado Nieden Ao lado Nieden Ao lado Temerung Overser Temerung Overser Temerung Overser Temerung Overser Boca Latido Boca Latido Boca Latido Boca Latido Hula Caverna Hula Caverna Hula Caverna Hula Caverna ETSION LEVANTAR ETSION LEVANTAR ETSION LEVANTAR ETSION LEVANTAR TOT MORT TOT MORT TOT MORT TOT Tod. Morte. Hilfe. Assistência. Fehler. Falha. Erfolgreich. Bem-sucedido. Hündchen. Cachorro. Hündchen. Cachorro. Nebem. Ao lado. Temerung. Overcer. Baca. Latido. Höhle. Caverna. Höhle. Caverna. Erziehen. Levantar. Erziehen. Levantar. Tod. Morte. Tod. Morte. Schlinge. Laço. Schlinge. Laço. Schlinge. Laço. Schlinge. Laço. Wittmann. Dvikar. Wittmann. Dvikar. Wittmann. Wittmann. Dvikar. Nicken. Assim com a cabeça. Nicken. Assine com a cabeça. Nicken. Assine com a cabeça. Nicken. Assine com a cabeça. Nicken. de title. Mais velho. sow dru Suppens. On inward. Miss suppressed. N 민리ương. mas velho. para trás confundir verwechseln missverstehen interpretar mal missverstehen interpretar mal missverstehen interpretar mal beschweren reclamar beschweren reclamar beschweren reclamar beschweren reclamar cliência 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 lasse vetmen devicar vetmen devicar nicen acene com a cabeça nicen acene com a cabeça ältere mais velho ältere mais velho höflich educado höflich educado rückwärts para trás para trás rückwärts para trás para trás verwechseln confundir verwechseln confundir missverstehen interpretar mal missverstehen interpretar mal interpretar mal beschweren beschweren reclamar beschweren reclamar reclamar trunde cliente trunde cliente manager gerente manager gerente manager gerente gerente downman pulgas up up faue falter 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 schrecken 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 susto automobil 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 Verschmutzung Poluição Verschmutzung Poluição Organ Orgão 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 Bildschirm Tela Bildschirm Tela Bildschirm Tela Bildschirm Tela Carrete Dispositivo Carrete Dispositivo Carrete Dispositivo Carrete Dispositivo Manager Manager Gerente Manager Gerente Dallman Polgar Dallman Polgar Up C Up C Foul Falta 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 Schrecken Susto Schrecken Susto Automobil Automóvel 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 Verschmutzung Polluição Verschmutzung Polluição Verschmutzung Organ 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 Bildschirm Tela Bildschirm Tela Garete Dispositivo Garete Dispositivo Echo 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 Frequence 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 Leise Silencioso Leise Silencioso Laysa Silencioso Laysa Silencioso Shake Mês Shake Mês Shake Mês Shake Mês Zeigen Indicar Zeigen Indicar Zeigen Indicar Zeigem Indicar Essay den A não ser que Essay den A não ser que Essay den A não ser que Essay den Beabsegtigen Intentar Beabséctigen Intentar Beabséctigen Intentar Beabséctigen Intentar Krankheit Doença Krankheit Doença Krankheit doença doença leiden sofra leiden sofra leiden sofra leiden sofra umgebom meio ambiente umgebom meio ambiente umgebom meio ambiente umgebom meio ambiente eco 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 frequência 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 Seqüência Leise Silencioso Leise Silencioso Shake Mês Shake Mês Zeigen Indicar Zeigen Indicar Essayden A não ser que Essayden A não ser que Beabsegtigen Intentar Beabsegtigen Intentar Krankheit Doença Krankheit Doença Leiden Sofra Leiden Sofra Umgebung Meioambiente Umgebung Meioambiente Waffe Arme Waffe Arme Arme Waffe Arme Leistung Leistung Poder Leistung Leistung Poder Leistung Poder hamburg Folter Reposição Poluir-se Verschmutzen Poluir Verschmutzen Poluir Verschmutzen Poluir Wachstum Crescimento Wachstum Crescimento Wachstum Crescimento Wachstum Crescimento Schnell RAPIDO schnell RAPIDO schnell RAPIDO chnel rápido PELA comprimido PET lá comprimido PET lá comprimido PET lá comprimido MARINA Marina Preço Preço Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Piloto 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 Waffe Arma Waffe Arma Leistung Poder Leistung Poder Verschmutzen Poluir Verschmutzen Poluir Wachstum Crescimento Wachstum Crescimento Schnell Rápido Schnell Rápido Pela Comprimido Pela Comprimido Marine Marinho Marine Marinho Price Price Preço Price Preço Puzzle Enigma Puzzle Enigma Pilot Pilot Piloto 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 Steak Beef Steak Beef Steak Beef Steak Beef Volkenkratzer Arranha seu, Volkenkratzer Arranha seu, Volkenkratzer Design, desenhar Engenheiro Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade Geschäft Um negócio Um negócio Um negócio Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Hochschule 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 Erfolg Sucesso Schale Concha Schale Concha Schale Concha Schale Concha Steak Beef Steak Beef Wolkenkratzer Arranha seu Wolkenkratzer Arranha seu Design Desenhar Design Desenhar Ingenieur 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 Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade Geschäft Um negócio Geschäft Um negócio Absolvent Graduado Absolvent Graduado Hochschule Faculdade Hochschule Faculdade Erfolg Erfolg Sucesso Erfolg Sucesso Schale Schale Concha Schale Concha Schale Habilitation Dificuin Dificulado Dificulado Gefängnis Cump-prisão Cump-prisão Eisen Ferro Eisen Ferro Eisen Ferro Eisen Ferro Wicken Embrudo Wicken Embrudo Wicken Wicken Embrudo Schmock Joelheria Schmock Joelheria Schmock Joelheria Schmock Joelheria Kuchen Torta Kuchen Torta Kuchen Torta Kuchen Torta Erschrecken Embruntar Erschrecken Embruntar Eschrecken Ambruntar Eschrecken Ambruntar Entwurf Esboço Projeto Esboço Projeto Entwurf Esboço Projeto Entwurf Esboço Projeto Ideo Idiom 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 Idioma Macht Macht Forza Macht Forza Macht Forza Forza Schwierigkeit Dificuldad Schwierigkeit dificuldade prisão ferro embrudo joalheria torta esfrequem esboço idioma idioma opinião 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 chaf ovale chaf ovale quittão rsivu arquiteto arquiteto populacion 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 o bote submarino o bote submarino o bote o bote submarino sex 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 elente elente miserável elente miserável tif profundo tif profundo stia 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 france quittão quittem 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 quittom quittum 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 arquitect quittum 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 U-Boat. Submarino. U-Boat. Submarino. Sex. 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 Elend. Miserável. Elend. Miserável. Tief. Profundo. Tief. Profundo. Atractive. Atraente. Atractive. Atraente. Atractive. Atraente. Atractive. Atraente. Inze. Ilha. Inze. Ilha. Inze. Ilha. Insel Ilha Cheinen Peres Cheinen Peres Cheinen Peres Cheinen Peres Fest Justa Fest Justa 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 Helfte Metad Helfte Metad Helfte Metad Helfte Metad Fantasie Imaginação Fantasie Imaginação Fantasie Imaginação Fantasie Imaginação Pes Ate Pes Ate Pes Ate Ate Uba Relativo Uba Relativo Uba Relativo Uba Relativo Dorf Aldeia Dorf Aldeia Dorf Aldeia Dorf Aldeia Coopera Zusammen Zusammen Cooperação Zusammen Cooperação Atractive Atrahente 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 Insel Ilha Insel Ilha Scheinen Presse Scheinen Presse Fest Justa Fest Justa Hälfte Metade Hälfte Metade Fantasie Imaginação Fantasie Imaginação Pes Até Pes Até Über Relativo Über Relativo Dorf Aldeia Dorf Aldeia Zusammenarbeit Cooperação Zusammenarbeit Cooperação Agentur Agência Agentur 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 Wört, hospedeiro. Stolz. Orgulho. Stolz. Orgulho. Stolz. Orgulho. Stolz. Orgulho. Beziehung. Relação. Beziehung. Relação. Beziehung. Relação. Wertefol. Valioso. Wertefol. Value. Wertefol. Valioso Wertvoll Valioso Freundschaft Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Amizade Ehrlichkeit Unstidad Ehrlichkeit Unstidad Ehrlichkeit Unstidad Ehrlichkeit Unstidad Traditionally Plat Harold Traditional Tradicional Traditionally Traditional Tradicional Tradicional Tema Tópico Tema Tópico Tema Tópico Tema Tópico Agentur Agência Agentur Agência Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público Wirt Hospedeiro Wirt Hospedeiro Stolz Orgulho Stolz Orgulho Beziehung Relação Beziehung Relação Relação Wertfol Valioso Wertfol Valioso Freundschaft Freundschaft Amizade Amizade Ehrlichkeit Honestidade 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 Tradicional 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 Tema Tema Tópico Tema Tópico Princesa Fábla Si Father Pastor Geschichte Wolf Lobo Wolf Lobo Wolf Lobo Basketball Basketball nicht zustimmen discordar Entweder O Entweder O Entweder O Entweder O 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 Inferior Unterseite Inferior Unterseite Inferior Palast Palácio Palast 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 Pina, evalha Pina, evalha Anordnung Pina, evalha Pina, evalha Performance Golf 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 Verweisen Referir Verweisen Referir Unterstützung 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 Nos Nos Nossa Nos Nos Nós Unterseite Inferior Unterseite Inferior Palácio Bina Arranjo Band Aro Performance Desempenho Golf Forweisen Referir Referir Unterstützung Apoio Support Unterstützung Apoio Support Fast Pasand 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 Tushe 2 Dusse Keiner Quartal Quartal Kreis Circum Botschaft Mensagem Botschaft Mensagem Botschaft Mensagem Explorar 했어요 Explorar explorar Zeman Expedição 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 Führer Lieder Führer Lieder Führer Lieder Führer Lieder Versand Despasso Dusse Despeito Keina Quartal Trimestre Quartal Trimestre Kreis Círculo Kreis Círculo Botschaft Mensagem Botschaft Mensagem Erkunden Explorar Erkunden Explorar Zeman Marinheiro Zeman Marinheiro Expedition 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 Führer líder führer líder científico 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 estôm tempestade Sturm Tempestade Begraben Entirrar Seguem Welle Salzig Salzig Trennen Superadum Einen Lembrar Einen Lembrar Einen Lembrar Einen Lembrar Umschreiben Einen 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 Sturm Tempestade Sturm Tempestade Begraben Entirrar Begraben Entirrar Segel Segel Vela Segel Vela Salzig Salgado Salzig Salgado Trennen Trennen Superadum Trennen Superadum Einen 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 Gliederum Einen Einen Kapitel 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 Konken Estabucer Konken Estabucer Konken Konken Estabucer Eunice Fernachlesigen Negligência Fernachlesigen Negligência Fernachlesigen Negligência Fernachlesigen Negligência einenheimlich Assustador Unheimlich Assustador Unheimlich Assustador Unheimlich Assustador Neugierich Curioso Neugierich Curioso Neugierich Curioso Neugierich Curioso Sortiren Ordenar Sortiren Ordenar Sortiren Ordenar Sortiren Ordenar Einzigartig Unikum Einzigartig Unikum Einzigartig Unikum Einzigartig Unikum Seufza Suspiro Seufza Suspiro Seufza Seufza Suspiro Weizen Trigo Weizen Trigo Weizen Trigo Weizen Trigo Clima 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 Gavir Arma de fogo Gavir Arma de fogo Grunten Estabelecer Grunten Estabelecer Vernachlessigen Negligência Vernachlessigen Negligência Unheimlich Assustador Unheimlich Assustador Neugierig Curioso Neugierig Curioso Sortiren Ordnar Sortiren Ordnar Einzigartig Unico Einzigartig Unico Seufzer Suspiro Seufzer Suspiro Weizen Trigo Weizen Trigo Clima 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 Zanft Suavemente Zanft Suavemente Zanft Suavemente Zanft Suavemente Rád Roda Fonte Libra Fonte Libra Fonte Libra Fonte Libra Calón Unce Continent 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 Oriental Zinken Pia Zinken Pia Zinken Pia Zinken Pia Pedingung Condição Pedingung Condição Pedingung Condição Pedingung Condição Fak Destruir-se Fak Destruir-se Fak Destruir-se Fak Destruir-se Sanft Suavemente Sanft Suavemente Rad Roda Rad Roda Fonte Libra Fonte Libra Calon Galão 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 Unce Onça 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 Continent Continente 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 Estlichen Oriental Estlichen Oriental Sinken Pia Sinken Pia Bedingung Condição Bedingung Condição Fak Destruir-se Fak Destruir-se Semen Do mar Semen Do mar Semen Do mar Do mar Sand Speza Gurgeta Gurgите Speza Gurgita Gurgiretta Speza Gurgiretta Via N 제 Via N 제 Via N 제 Via N 제 Fliegen, Mosca Tod, morto Stunde hora Löwe Schulleiter Diretor Zähmen Spitze Wir Fliegen, Mosca Tod, morto Tod, morto Stunde Hora Stunde Hora Brauchen Precisar Brauchen Precisar Löwe Leão Leão Schulleiter Diretor Schulleiter Diretor Schulleiter Anders Differenz Anders Differenz Liebling Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Liebling Favorito Alles Tudo Alles Tudo Alles Tudo Tudo Zukunft Futuro Zukunft Futuro Futuro Zukunft Futuro Lassen Deixai Lassen Deixai Lassen Deixai Lassen Deixai Können Posso Können Posso Können Posso Isto Isto Es Isto Ein Oma Ein Oma Ein Oma Fun De Fun De Fun De Fun De Denken Denken Pensar Denken Pensar Denken Pensar Pensar Liebling Favorito 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 Ales 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 Deixai Cap Lassen Deixai 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 Isto. Ein. Uma. Ein. Uma. Von. De. Von. De. Denken. Pensar. Denken. Pensar. Jetzt. Agora. Jetzt. Agora. Jetzt. Agora. Jetzt. Agora. Über. Sober. Über. Sober. Über. Sober. Über. Sober. Was. alayna. Geh Was? Geh Was? Geh Was? Geh Wollen Kehr Wollen Kehr Wollen Kehr Wenig Kehr Wenig Kehr Wenig Kehr Wenig Kehr Besuch Visite Besuch Visite Besuch Visite Besuch Visita Machen Faço Machen Faço Machen Faço Machen Faço Eis Erros Eis Erros Eis Erros Eis Erros Veränderung Mudança Veränderung Mudança Veränderung Mudança Veränderung Mudança Welt Mundo Welt Mundo Welt Mundo Welt Mundo Jetzt Agora Jetzt Agora Über Sobre Über Sobre Was Que Was Que Wollen Queer Wenig Besuch Machen Faço Machen Faço Reis Errois Reis Errois Veränderung Mudança Veränderung Mudança Welt Mundo Welt Mundo Recycler 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 Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Reiten Passeio Reiten Passeio Reiten Passeio Reiten Becaiu Leben Wieder Leben Wieder Inhalt Contiúso Inhalt Contiúso Inhalt Contiúso Inhalt Conteúdo Raumchef Nave espacial Raumchef Nave espacial Raumchef Nave espacial Raumchef Nave espacial Ja, wirklich? Realmente Ja, wirklich? Realmente Ja, wirklich? Realmente Ja, wirklich? Realmente Land Terra Land Terra Land Terra Land Terra Surpreender Überraschen Surpreender Überraschen Surpreender 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 Canal Exatamente Canal Exatamente Canal Exatamente Canal Exatamente Recyclar Geschenk Reiten Passeio Reiten Passeio Leben Vida Leben Vida Inhalt Conteúdo Inhalt Conteúdo Raumchef Nave espacial Raumchef Nave espacial Ja, wirklich? Realmente Ja, wirklich? Realmente Land Land Terra Land Terra Überraschen Surpreender Surpreender Genau Exatamente Genau Exatamente Kind Criança Kind Criança Kind Criança Kind Criança Kindergarten Jardim da Infância Kindergarten Jardim da Infância Jardim da Infância Kindergarten Jardim da Infância Kindergarten Passam. Transiunt. Mustar. Pedronizar. Mustar. Pedronizar. Stechen. Dobra. Stechen. Dobra. Arm. Braço. Arm. Braço. Arm. Braço. Arm. Braço. Smash. Smash. Esmagaço. Smash. Esmagaço. Smash. Esmagaço. Seja. Vird do pé. Seja. Vird do pé. Seja. Vird do pé. Céia Vê do pé Eilen Pressa Eilen Pressa Eilen Pressa Eilen Pressa Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Kind Criança Kind Criança Kindergarten Jardim da infância Kindergarten Jardim da infância Passa Transiunte Passa Transiunte Muster Padronizar Muster Padronizar Stecken Stecken Dobra Stecken Dobra Arm Braço Arm Braço Smás Smás Esmagás Smás Esmagás Cé Vê do pé Cé Vê do pé Ailen Pressa Ailen Pressa Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Notwendig Necessário Notwendig Necessário Notwendig Necessário Notwendig Necessário Helm Capacete Helm Capacete Helm Capacete Helm Capacete Reservieren Reserva Reservieren Reserva Reservieren Reserva Reservieren Reserva Verletzung Perjuizo Verletzung 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 Perjuizo Rigue, arregra. Foraus, avançar. Avançar. Ausrüstung. Equipamento. Ausrüstung. Equipamento. Ausrüstung. Equipamento. Ausrüstung. Equipamento. Einladen. Convite. Einladen. Convite. Einladen. Convite. Einladen Convite Scrapt Ruteiro Scrapt Ruteiro Scrapt Scrapt Ruteiro Teig Massa Teig Massa Teig Massa Teig Massa Notwendig Necessario Notwendig Necessario Helm Capacete Helm Capacete Reservieren 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 Reserva Verletzung Perjuizo Verletzung Perjuizo Regel Regra 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 Voraus Avançar Voraus Avançar Ausrüstung Equipamento 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 Einladen Convite Einladen Convite Scrapt Ruteiro Scrapt Ruteiro Teig Teig Massa Teig Massa Romane Romance Romane Romance Romane Romance Romance Nas Molhava Nas Molhava Nas Molhava Nas Molhava Donkhe Sombriu Donkhe Sombriu Donkhe Sombriu Dunkel Sombrio Oberfläche Superfície Oberfläche Superfície Oberfläche Superfície Oberfläche Superfície Saurstof Oxigênio Saurstof Oxigênio Saurstof Oxigênio Saurstof Oxigênio Retom Resgatar Retom Resgatar Retom Resgatar Retom Resgatar Verletzen Frir Verletzen Frit Verletzen Frit Verletzen Frit Schweben Futur Schweden Futur Schweden Futur Schweden Futur Knall Knall Strond Knall Strond Knall Strond Knall Strond Roman Romance 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 Nass Molhado Nass Molhado Dunkel Dunkel Sombrio Dunkel Sombrio Dunkel Oberfläche Superfície Oberfläche Oberfläche Superfície Saurstof Oxigênio Oxigênio Saurstof Oxigênio Retom Resgatar Retom Resgatar Verletzen Verletzen Ferret Verletzen Ferret Verletzen Ferret Schweben Futur Schweben Futur Futur Luke Schukar Luke Schukar Schukar Knochen Knal Strondo Knal Strondo Bewust Consciente Bewust Consciente Bewust Consciente Bewust Consciente Zótig Esfarrapado Zótig Esfarrapado Zótig Esfarrapado Zótig Esfarrapado Ruhe in Frieden Descanse em paz 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 Schnappen Estalar Schnappen Estalar Schnappen Estalar Schnappen Estalar Brilhante 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 Übertragom Transmissão Übertragom Transmissão Übertragom Transmissão Übertragom Transmissão A mais Formiga A mais Formiga A mais Formiga A mais Formiga Gras Urama Gras Urama Gras Urama Gras Urama Rutschen Schlisar Rutschen Deslizar Rutschen Deslizar Rutschen Deslizar Wondar Maravilha Wondar Maravilha Wondar Maravilha Wondar Maravilha Bewust Bewust Consciente Bewust Consciente Zótich Esfarrapado Zótich Esfarrapado Rua 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 in Frieden Descanse em paz Rua in Frieden Descanse em paz Schnappen Estalar Estalar Schnappen Estalar Brilhante 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 Frumiga Amaisa Amaisa Frumiga Gras 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 Grama 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 Rutschen Deslizar Rutschen Deslizar Wondar Wondar Maravilha Wondar Maravilha Bleiben übrig Permanecer Bleiben übrig Permanecer Bleiben übrig Permanecer Bleiben übrig Permanecer Charme 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 Charm Charm Briga Cidadão Briga Cidadão Briga Cidadão Briga Cidadão Menge Multidão MENGE MULTIDÃO MENGE MULTIDÃO MENGE MULTIDÃO FASAMEN REUNIR FASAMEN REUNIR FASAMEN REUNIR FASAMEN REUNIR TRÊNSE LIMIT TRÊNSE LIMIT TRÊNSE LIMIT TRÊNSE LIMIT MIKROFON 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 Microfone Singa Solteiro Singa Solteiro Singa Solteiro Espana Aranha Espana Aranha Espana Aranha Aranha Man Maris Man Maris Man Maris Maris Bleiben übrig Permanecer Bleiben übrig Permanecer Charme 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 Burga Cidadão Burga Cidadão Cidadão Menge 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 Multidão Menge Multidão Versamen Reunir Versamen Reunir Trença Dimit Dimit Trença Dimit Microfone 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 Singa Solteiro Singa Solteiro Spinne Spinne Aranha Spinne Aranha Spinne Man Maris Man Maris Maris Haut Pelt Pelt Blelo Pelt Stimmung Humor Stimmung Humor Szene Siena Blatt folha plat folha plat folha plat folha ua relógio ua relógio ua relógio ua relógio afa macaco afa macaco afa macaco afa macaco planet planeta planet planeta planet planeta planet planeta Copiar de Copiar de Copiar de Copiar de Xamlão Cléção Xamlão Cléção Xamlão Cléção Samlung Coleção Ablicken Contemplar Ablicken Contemplar Ablicken Contemplar Ablicken Contemplar Haut Pelo Haut Pelo Stemmong Humor Stemmong Humor Szena 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 Plat Folha Plat Folha Ua Relógio Ua Relógio Afe Macaco Afe Macaco Planete Planeta Planete Planeta Copieren Copia Copia Copieren Copia Copia Samlung Colecção Samlung Colecção Ablicken Contemplar Ablicken Contemplar Cabonten Limit Cabonten Limit Cabonten Limit Cabonten Limit Sprung Saldo Sprung Salto Sprung 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 Salto Framigkeit Piedade Framigkeit Piedade Framigkeit Piedade Pramigkeit Piedade Aventoia Aventura 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 Dichter Poeta Dichter Poeta Entwicklung Desenvolvimento Entwicklung Desenvolvimento Entwicklung Desenvolvimento Desenvolvimento Blitz Instantâneo Blitz Instantâneo Blitz Instantâneo Blitz Instantâneo Unterbrechen Interromper Unterbrechen Interromper Unterbrechen Interromper Unterbrechen Interromper Recitarem Recitar Véspera Gebunden Limite Limite Sprung Sprung Salto Framigkeit Piedade Framigkeit Piedade Aventura Aventura Dichter Poeta Dichter Poeta Entwicklung Desenvolvimento Entwicklung Desenvolvimento Blitz Instantáneo Blitz Instantáneo Unterbrechen Unterbrechen Interromper Unterbrechen Interromper Rezitieren Recitar Rezitieren Recitar Rezitieren Recitar Urn Rezitieren